Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que Vitor Fernandes e Silvano Salles se encontraram pela primeira vez e deu nisso aqui Também vou mostrar pra vocês mais um ato de humildade de Júnior Viana com José Armando Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Beto Kelvin A música dele muito top que se chama Viva e Deixa a Viver O que me deixou muito impressionado ao mostrar essa música aqui pra vocês Como vocês sabem, hoje as músicas, as letras em si fazem muita apologia ao sexo, droga e tudo mais Porém, essa música em si é uma crítica social muito bacana que eu gostei e resolvi compartilhar aqui com vocês Beto, que é de lá de Nova Floresta, na Paraíba Ele vem chamando muita atenção com essa letra e assim rapaziada, vá aqui na descrição, clique no link e vá lá daquela observada, beleza? E como falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar do primeiro encontro de Vitor Fernandes com Silvano Salles Como vocês sabem, Silvano Salles, sem sombras de dúvidas, ele é um dos maiores cantores de A Rocha de todos os tempos E Vitor Fernandes hoje se tornou aí um dos principais, um dos maiores também nomes da música nordestina, mais precisamente do Piseiro Vitor Fernandes, desde quando ele foi lançado aí a sua carreira profissional, que ele começou a despontar Ele sempre falou que tinha Silvano Salles como seu ídolo E nesse último fim de semana, ambos fizeram um show na cidade de Nazaré das Farinhas, na Bahia E eles se encontraram no camarim, onde conversaram algumas coisas E o mais impressionante disso tudo, é ver a felicidade de ambos E algo que me chamou muito mais atenção também, é que Vitor Fernandes recentemente, ele lançou seu mais novo repertório E ele acabou que regravou algumas músicas de A Rocha E ele foi lá e começou a mostrar essas músicas pra Silvano Salles Cara, esse encontro super maravilhoso e vale muito a pena você conferir Rapaz, depois de anos, doido pra encontrar o homem Uma pessoa que eu sempre falei, que é meu ídolo e tal Hoje tenho a oportunidade de conhecê-lo aqui, hoje em Nazaré, minha Bahia Silvano Salles, o cantor apaixonado, que eu sou fã de verdade Hoje encontrei o homem, Vitor Fernandes Hoje já teve muita rocha aqui em Nazaré das Farinhas Na abertura oficial, na fila dos Caxias, em 2023 Teve um cantor apaixonado, daqui a pouco tem o rei do Piseiro O VF apaixonado, que apaixonado vem de você, né? Com certeza Meu amigo, é uma honra muito grande Deus abençoe, eu sou seu fã de verdade, viu? Você é meu ídolo Gente, agora é que brevemente, acho que vai sair um fit aí Em nome de Jesus, vamos preparar uma música aí pra galera, viu? Que curta o nosso trabalho Valeu, obrigado Tamo junto Pois é, rapaziada, como vocês viram, este foi o encontro de Vitor Fernandes com Silvano Salles Cara, que top quando eu vejo algo desse tipo acontecer Mas enfim, deixe aqui embaixo nos comentários o que é que você achou do encontro dos dois Outro fato que vem chamando muita atenção nas redes sociais, nesses últimos dias É envolvendo Júnior Viana E como vocês sabem, José Armando, ele começou a viralizar recentemente Interpretando músicas de cantores de Piseiro, de Forró e tudo mais Inclusive, eu trouxe vídeos aqui em nosso perfil falando sobre ele Júnior Viana tinha prometido em conversa que queria levar José Armando pra sua fazenda E né, que ele cumpriu, velho Vou mostrar pra vocês como foi o encontro dos dois Cheguei no baixo, a meia negra pra dançar Se é quebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Não chama na pressão, a gente chama no Piseiro Cheguei no baixo, a meia negra pra dançar Se é quebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Não chama na pressão, a gente chama no Piseiro Estourou Estourou? Aí Show de bola Bota escolhendo uma bota aí Pra ficar nos trigo aí Bota logo a outra no pé aí Não, não, é pra ir pra festa Ah é? É, é Bota na caixa aí que ele vai levar pra festa, não é não Zé Armando? Pra festa Não vai sujar agora não Entrar dentro dos matos, não é não? Chama no Piseiro Chama no Piseiro Pois é rapaziada, como vocês viram aí Mais um ato de humildade de Júnior Viana Levando José Armando até sua fazenda Enfim rapaziada, deixe aqui embaixo Comentário o que vocês acharam dessa atitude de Júnior Viana E se você concorda comigo Que Júnior Viana é um dos cantores mais humildes No meio do forró Gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau